que acompanha as ações da Polícia Federal. Brant, o governo federal tinha procurado a polícia, agora a polícia anuncia que abriu essa investigação. O que a gente pode esperar daqui pra frente? Muito bom dia pra você. Bom dia, Murilo, bom dia, Yasmin, bom dia a todos que nos acompanham. A investigação, Murilo, ela foi aberta pela Polícia Federal, por determinação, obviamente, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, depois de ser provocado pelo ministro secretário-chefe da Secretaria de Comunicação da Presidência, o Paulo Pimenta, que no início da semana, ele e outros ministros, como o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, reclamaram aí da suposta propagação de fake news, as falsas notícias, as chamadas fake news, relacionadas à operação de resgate no Rio Grande do Sul, com afirmações de que, selecionando alguns exemplos de falsas notícias que foram propagadas em redes, na internet, quase sempre atreladas aí ao movimento bolsonarista, né, de disseminação, de desinformação, atacando o trabalho do governo federal, da FAB, da Força Aérea, do Exército, da Polícia Rodoviária Federal, no trabalho de resgate, sempre fazendo comparações, elogiando aliados dele, atacando o governo, na terça-feira, o secretário manda um ofício ao ministro Lewandowski, Ricardo Lewandowski, do Ministério da Justiça, o Murilo, e pede uma investigação, dá ali alguns nomes, elenca ali alguns exemplos de notícias que foram, segundo eles, disseminadas, e aí eles, a PF tem que abrir, né, chega lá na mesa da polícia e é obrigado a investigar e se comprovar que teve problema, eles vão ser enquadrados, aí tem lei, hoje o combate aí, a desinformação é algo muito presente nos dias de hoje e certamente vai ter desenrolar, aí vai ter gente ou gente indiciada no final disso, ou vão chegar à conclusão de que não era motivo para fazer indiciamento, não achar elementos para indicar crime, Romulo Murilo.